DUBBLE FIRE! Ok, tecto. 1, 2, check. Check, check. Yeah? Ok, man. Canal Kuga, G-G-V-Gargo, o meu Gang, Magno, Conga-Point. Conga-Point. Cogacoin. O teu quê? O meu plano, Pagagão! O meu plano pra derrotar Yugi, em Matog e a dita Kuga. Mas chef, o quê que as corujas têm contra Yugi, Mouto? Eu disse KUJA, man. Oh, como no Harry Potter? Jesus, porquê que tens de comparar sempre tudo com o Harry Potter? Uh, olha, um pássaro, tal como no Harry Potter. Uh, olha, um comboio, tal como no Harry Potter. Uh, olha, uma estudante menor bozona, tal como no Harry Potter. Silêncio! Acabem com a caga gris, otários! Muito bem, sinta-me agora. Agora, man, só vamos fazer, man, vamos seguir o Yugi, Mató, e apanhá-lo onde ele menos despega, no Ipegagime! Nós vamos ao Ipegagime? Vixe, é de lá onde eu saio com os meus mangas! Não, não, não! Olha, man, eu disse Ipegagime, não Ipegagime! Então nós vamos ao Ipegagime? Ipegagime! O site da internet, certo? Não, man! Ipegagime! Ipegagime! Em Alcanka! Alcanka! Calagden! Grisboa! Eles vão ter eventos especiais, como o concurso de Kamehamehameha! Kaga Kaga Gans! E os... Ramir Kog! Ramir Kog! Ramir Kog! Ramir Kog! Elizabeth! You Begagame! Cala o Caga... é o Bico, man! Venho ao Iberanime nos dias de 17 a 18 de Março no LX Factory em Alcanka Lisboa! Vamos lá ter vários eventos, como workshops, vários concursos, como o célebro concurso Kamehameha! O novo evento de dança, para, para, dance! E o concerto dos célebres músicos Lamykrosse! Aaah, ele está a falar do Iberanime… Oh, eu adoro convenções de animes! Mas olha que eu adoro o Japão e acabou. E é! Como você rival neste chá? J-Rock. Gaguga, man! Não, não, não! Olha, man! Eu disse que ele pegou ele! Não, ele pegou ele! Que é uma grande grande frente com os dois, man! Como é que ele com uma gai, o que não, man? Fog, man! Ninguém vai fazer isso dele pra fazer essa piada, man! Quem é que vai ele pegar ele, saca a manga? Saca a manga, man! Ninguém saca a manga, man! Ninguém vai ser online, man! Eu vou pegar a manga, fox! G! J-Rock!